Tá aí pessoal, olha, depois de finalizado o nosso bombocado de milharina, olha, olha isso pessoal, maravilha né, vou cortar aqui ó, pra vocês verem, vou cortar mais outro pedacinho, pessoal super fofinho, pensa num bolo gostoso, é esse que você vai fazer, super molhadinho, olha isso pessoal, bombocado de milharina, super molhado pessoal, bom pessoal, pra fazer o nosso bolo bombocado de milharina, eu vou usar aqui ó, 100 gramas de margarina, 5 colheres de sopa de açúcar, vou colocar aqui, vou dar uma amassadazinha aqui no açúcar pra misturar ele com a margarina, depois eu vou bater isso aqui com os ovos, tá pessoal, é muito fácil, descansa a batedeira pessoal, num bolo aí ó, sensacional pra você fazer em casa, pro lanche da manhã, para o lanche da tarde, ou até mesmo fazer para o fácil-venda, tá, colocando no açúcar, vou vendendo pedacinho também, vocês vão ver que bolo maravilhoso, olha, eu tenho aqui 5 ovos, já coloquei ele aqui, a princípio eu vou dar uma desmanicada aqui, com a colher, e agora eu vou bater com um fuê, até desmanchar isso aqui virar um creminho, tá bom? Olha pessoal, tá mal misturada, mas é assim mesmo, tá? Conforme nós vamos botando o restante dos ingredientes, ele vai dissolvendo. Agora, que eu vou colocar, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara e meia de milharina, tá? Você que não sabe, é de outro estado, não sabe o que é milharina, é só pesquisar no Google, você vai saber, ó, dá pra fazer com fubá? Dá pra fazer com fubá também. Vou misturar aqui ó, já vou colocar aqui ó, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 200 gramas de coco seco ralado, tá? Olha só pessoal, tem como ficar ruim isso, não tem né? Uma xícara de leite, agora eu vou misturar. Se for preciso, eu vou colocar um pouquinho mais de leite, tá? Que essa massa, ela tem que vai ser mais faltada do líquido mesmo. Agora pessoal, 200 ml de leite de coco e uma caixinha de leite condensado que vai dar cremosidade a esse bom bocado de milharina. Agora vai ser só misturar, eu vou colocar o fermento depois e a nossa massa tá pronta pessoal, sem mais dificuldade. Como você for fazer essa massa, daí é você já ligar o seu forno porque é muito rapidinho, olha só. Já vou aproveitar e vou colocar uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. E pessoal, eu sempre gosto de botar, já tem bastante sabor aqui, mas eu sempre gosto de botar essência de baunilha para completar aqui ó, o sabor desse meu bolo com bocado de milharina. Misturou pessoal, bem misturadinho para ter fermento em toda a massa e tá pronto. Eu tenho aqui minha sagueira pessoal, que eu untei só com margarina, bastante margarina, tá? Vou deixar o diâmetro dela lá na descrição. E agora vou jogar essa massa aqui, vou levar para assar pessoal, em forno 180º, 180º, 185º, de 35º a 40º minutos, mas faça o teste do palito, tá? Para ver se vai sair sequinho ou do garfo mesmo. Saindo sequinho, o seu bolo tá pronto. Olha, ajeitei aqui ó, e já vou levar o meu para assar. Assim que ele estiver assadinho, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá? Tá aí pessoal, nosso bombocado de milharina já saiu do forno, tá? Tá quentinho, agora só vou passar um pouquinho de leite condensado nele para finalizar e vou colocar um coco em cima dele, tá? Já volto com vocês, com ele desinformado, para mostrar como ficou por dentro. Tá aí pessoal, olha, depois de finalizado nosso bombocado de milharina, olha, olha isso pessoal. Maravilha, né? Vou cortar aqui ó, para vocês verem. Vou cortar mais outro pedacinho. Pessoal, super fofinho. Pensa num bolo gostoso. É esse que você vai fazer super molhadinho. Olha isso pessoal. Bom bocado de milharina. Super molhado pessoal. Delicioso. Vou virar ele aqui, para ficar legal na foto. Vale a pena vocês fazerem. Olha isso. Tchau. 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 Tchau.